Asatoma sat gamayá, tamasoma jyotir gamayá, mrit yorma mritan gamayá. Namastê! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Jyotishya Namastê 42 da nossa playlist Jyotishya Namastê. Como você está vendo aí embaixo, se escreve Jyotishya assim mesmo. E agora a gente vai apresentar eu, Tshyavanamastê, ponto com o meu site. www.tshyavanamastê.com A revisão do signo de escorpião e a relação com os sequestradores, os astros, os granos. Muito bem. Então, um minuto para a observação da quantidade de informação no quadro. Ótimo, um minuto de outubro em passado. Vamos adiante. Então, primeira coisa, aqui está, para a gente começar a se familiarizar como é que é colocada pelo menos uma das formas de organização do norte da Índia. Aqui está escorpião, aí vem sagitário, aí vem capricórnio. Isso está no sentido anti-horário. Está um relógio anti-horário. Aí, como falou no último de revisão lá no de Libra, os que são amigáveis, 1, 5, 9, 4, 8, 12, 2. Aí, os porquês estão lá. E os inimigos, os difíceis, 10, 6, 3, 7, 11. E o porquê desses números nessa ordem, está lá nesse vídeo que era provavelmente tipo 38 ou qualquer coisa assim. Bom, aí isso significa, na prática, uma coisa bem interessante, que só o Júpiter e a Lua caem completamente em área amigável. E só o Sol cai completamente em área inimiga, difícil. Saturno, Mercúrio e Vênus ficam partidos. O que mostra essa característica bastante dúbia de como os astros, de alguma forma, enxergam o signo de escorpião. Porque o signo de escorpião é um signo dúbio. É um signo que potencialmente vai para um lado e para o outro, dependendo da forma como as coisas vão. Bom, então, uma coisa que eu queria falar aqui é sobre essa relação. A partir do Mula Tricona de cada um dos astros. O Sol, por exemplo, que é o Leão Mula Tricona dele. Onde é que está o Leão aqui? O Leão está aqui. Se a gente contar, vai dar 1, 2, 3, 4. Isso, como o 4 é um número favorável, ele tem uma relação amigável. O Júpiter, se fizer a mesma coisa, vai dar 12, ou seja, o... Como é que é o nome disso? Que é Sagitário. O Vênus vai dar 2, que é Libra, que a gente já viu. O Lua vai dar 7, que é Touro. O Mercúrio vai dar 3, que é Virgem. E o Sagitário vai dar 10, que é Aquário. Então, a gente, nesses vídeos de revisão, no dia, o Leão falou do Mula Tricona do Leão, do Sol. A gente, no dia, o Virgem falou do Mula Tricona do Virgem. A gente, no dia, a Libra falou do Mula Tricona do Vênus. E agora, a gente, nesse, do de Mercúrio, ou de Escorpião, como não tem ninguém ali no Mula Tricona, tem a debilitação, que é o Mula Tricona também, em algum grau, às vezes. Não. Aqui não é a debilitação, que é o Mula Tricona, que a gente está falando. Então, nesse 3 graus aqui, de 0 a 3 graus, é o lugar, principalmente 3 graus cheio, é o lugar mais potente para a Lua saber com quem e como com que ela deve trabalhar. Então, nesse lugar, a Lua tem uma força muito forte na capacidade de discernir quem é amigável para as funções dela, para a agenda dela, quem não é. E eu escolhi isso por conta de que no de Escorpião não ia ter ninguém. Então, muitas vezes, disse que a Lua tem uma dificuldade muito grande de estar em Escorpião por conta da quantidade de medos que o signo de Escorpião, no geral, vivencia. E a mente, sendo a Lua a nossa mente emocional, sensorial, isso é um lugar difícil para a Lua estar. Mas aqui, eu queria ressaltar o aspecto de como os astros têm uma ambivalência em relação ao signo de Escorpião. E essa ambivalência vai ajudar a gente a dar uma olhada nas nakshatas também e ver esse aspecto dos níveis diferentes de análise, que é, assim como o Escorpião é um signo bastante propenso a gente falar em coisas mais ocultas, menos reveladas, mais misteriosas, a que cabem uns comentários nesse sentido. Bom, então vamos aqui pensar um pouco. A gente está dizendo como um todo que o Sol vai estar confortável na relação dele com o Escorpião, o Júpiter e o Vênus. O que isso significa? O signo de Escorpião é muito propenso a fazer com que a gente tenha conhecimento espiritual através da matéria. Porém, a parte mais de trabalho sobre a matéria e da vivência sobre a matéria em si não é muito fácil por conta da quantidade de medos, inseguranças e falta de capacidade analítica que, em um certo sentido, a gente tem no nosso mundo objetivo. Mas aí, se a gente for ver, que é importante a gente, assim, não ficar muito esquizofrênico demais quando a gente está falando de Rashi, de Nakshat, procurar costurar isso de uma maneira minimamente coerente, a gente, quando estiver vendo as Nakshatas, a gente tem um nono que é governado pelo Júpiter, aí os quatro nonos seguintes é governado pelo Saturno e os quatro nonos seguintes é governado pelo Mercúrio. E aqui faltou um chapeuzinho, senão isso é ventos. Esse chapeuzinho é a lua na cabeça. Bom, então, a princípio, fica um pouco esquizofrênico dizer que Saturno e Mercúrio, que justamente são astros que parecem como inimigos do signo de Escorpião, governam o Makshatras ali dentro. Como é que essa ideia pode fazer sentido de uma maneira minimamente coerente? Bom, então, num nível mais marco, o signo, o Rashi, ele governa a nossa dimensão da vida de uma maneira mais ampla, de uma forma mais impessoal, que, só por a comunicação, eu falo como se fosse o nível federal do governo. Você raramente encontra com o presidente, mas muitas das coisas que o presidente faz afetam a tua vida sem você ver essa relação direta. Esse nível impessoal se dá muito para pessoas que são muito famosas. Então, quando as pessoas leem mapa de pessoas muito famosas, falar sobre os signos é muito relevante, porque quando a gente está falando dos signos, é um momento onde tem várias mentes muito distintas, convergindo para um ponto específico, que é uma pessoa, isso faz com que essa pessoa seja, digamos, observada a partir de muitas mentes divergentes, de uma forma convergente. E essa forma convergente é o signo. Então, essa leitura do signo serve muito para situações onde a pessoa é uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito reconhecida socialmente, onde as pessoas sabem o que ela é pela revista, pela mídia, etc. São pessoas de grande projeção social, que brilham na sociedade, como é a ideia dos rachos, do signo, que são iluminados pelo caminho que o sol passa. Bom, no nível mais social, no nível mais das pessoas que te conhecem pelo teu nome, sabem mais ou menos qual é a tua profissão, sabem mais ou menos um pouco da tua família, sabem mais ou menos qual foi a faculdade que você fez, esse nível, um nível relativamente de Facebook, que a pessoa não escancara a vida toda dela, põe algumas coisas, etc. É um nível onde as nakshatras têm o seu governo. Então, por exemplo, um astro, tipo, vamos pegar o Saturno. O Saturno, se estiver em escorpião, ele provavelmente vai ter muitas dificuldades no nível maior, no nível de fazer com que as atividades dele no de organização consigam impactar a sociedade como um todo. Mas se ela estiver nesse 3 graus e 20, até os 16 e 40, que é a nakshatra que ele governa, é por um shakti, por um poder de devoção, de fazer com que as pessoas acreditem num ideal de entender as emoções, lidar com as emoções. No nível social, ele vai funcionar bem no trabalho, no nível mais de que a gente é referenciado pelo nosso nome, mas não necessariamente pelo nosso apelido. No nosso apelido, está num nível mais municipal, num nível mais pessoal. Esse estadual e esse municipal são entre aspas. Porque isso é só uma forma de expressão. O mais fundamental é o azul. Só que, por que tem essa ideia do federal, estadual e municipal? É porque todos esses lugares vão ter um nível de governo. Então, por exemplo, todos eles aqui vão estar sendo governados federalmente pelo Marte. Aí, dependendo de qual a nakshatra que cair, no nível estadual, isso vai estar sendo governado ou pelo Júpiter, ou pelo Saturno, ou pelo Mercúrio. Dependendo do nível, dependendo de onde ele cair nesses nomes, aí vai ser cada um dos nove. Lua, Sol, Virgem, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Saturno, Júpiter. Então, nesse local mais pequeno, é o que faz a diferença da vida de uma pessoa de uma forma mais íntima, de uma forma mais específica. Aqui é Mercúrio. Aí, aqui os de baixo, eu não vou botar não, pessoal, porque acaba sendo uma informação demais para ficar anotando aí todo mundo. Mas essa parte das regências, eu já falei em outros vídeos. Então, um nível mais pessoal, muitas vezes, por exemplo, se é um astro, tipo a Lua. A Lua, a princípio, vai ter dificuldade num nível federal, com o nível de escorpião, porque é um lugar onde vai ter muitas emoções para ela lidar, isso vai ser difícil para ela. Mas se ela quer ir nesse primeiro nome do escorpião, na vida prática dela, muito pessoal, assim, num relacionamento mais íntimo com as pessoas que sabem o nome pelo apelido, provavelmente isso vai funcionar muito melhor do que eventualmente nesse caso aqui ela tem um lugar bom para a Lua, porque a relação dela com Júpiter é boa. Mas suponha que aí o resto de tudo vai ficar bem ruim, porque a relação da Lua com o Saturno e com Júpiter tende a ser difícil. Vamos pegar o Marte em si, que é o regente. O Marte, em qualquer um desses lugares, se a pessoa for uma pessoa muito famosa, vai ser favorável, porque ela vai ter uma capacidade de ser reconhecida como um mestre de assuntos polêmicos, assuntos ocultos, etc. Aí, dependendo de qual nakshatra ele cair, ele, por exemplo, nessa primeira nakshatra de Meixaca, vai ter mais facilidade, porque é governado por Júpiter. Aqui em Diestra ele vai relativamente bem também, mas aqui na relação com Saturno, no geral, não vai dar certo. Depende de como está a relação dele no mapa com o Saturno e aí há uns outros detalhes que eu ainda não cheguei a abordar da relação das distâncias de cavão dos astros e a gente vai chegar lá. Se você estiver com um pouco mais de pressa, dado que a gente está falando de Saturno, você me avisa que aí a gente marca uma sessão para escutar o teu mapa em algum ponto específico. Mas, o ponto é, dentro desses lugares aqui do Saturno onde ele vai estar desconfortável, vai ter um lugar que é governado por ele mesmo, que é o escorpião também, que é o quarto padá do Anorada. E aí, de uma forma federal e pessoal, ele vai ser muito bem. De uma forma estadual, ou seja, no trabalho, num nível assim mais social, ele vai ter relativamente problemas, porque vão estar restringindo ele, ele vai ter dificuldade de lidar com essas restrições. mas no nível municipal, seja no nível mais íntimo, no nível mais familiar, pessoal, íntimo, ele vai ter mais facilidade, porque aquela energia a pessoa vai entender ele bem, etc. e tal. Então, como esse raste de escorpião é um raste mais oculto e um raste mais assim, proibido, e um raste mais herege, num certo sentido, aqui vale abrir essa camada aqui de análise de uma forma mais, um pouco mais detalhada, é claro que isso está muito em formação, se você não tem familiaridade com isso, dificilmente isso já vai fazer um sentido prático. Fica tranquilo que quando a gente estiver lendo o seu mapa junto, a gente vai conseguir escutar isso melhor. Mas, de uma forma geral, até aqui a gente agora sabe uma latricona do Sol, que está em Leão, o de Mercúrio, que está em Virgem, o da Vênus, que está em Libra, e o da Lua, que está em Touro. e aí no próximo a gente vai para Sagitário e Sagitário a gente começa todo um novo quarto, a tríade mais espiritualista sátvica. Preparem-se, vamos para a nossa, nos nossos últimos quatro signos dessa primeira etapa do Diotisha. Namastê. Namastê. Preparem-se para o incrível mundo do Diotisha. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê. Tchau, tchau.